Poesia é da hora! Salve, salve quebrada! Aqui quem fala é a Mara Mendes e esse é o nosso boletim Poesia da Hora de todos os domingos, às 10h40, aqui no programa Meu Caro Amigo, Cantareira FM, com nosso querido Gilberto Cruz. Hoje é dia 11 de dezembro, dia de boletim, dia de abraços poéticos, dia de dicas culturais também, e eu separei aqui inclusive os nossos abraços como sempre, as nossas dicas culturais que são dois saraus e um evento de rua, daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Pra fechar como a gente sempre fecha, daquele jeito todo especial, poesia neles, poesia nelas, e a poesia deste domingão do dia 11 é da nossa querida Tina Curtis, de Santo André! Salve, salve Tina, salve mana! Gratidão pelo seu texto, viu, mó hora te ler aqui no Cantareira FM. Bora seguir então de abraços poéticos, deixar todo mundo naquela vibe boa que o boletim Poesia da Hora tem. Salve, salve poetas do Tietê, camaradinhas, Bioto e Neis, como sempre aí, juntos e misturados. Ana do Santo, salve, salve Porto Alegre! Galera do Asas Abertas também, salve Jaime, tamo junto! Cachoeira, Ayrton, Raquel Matias de Osasco, salve, salve Osasco! Walter Limonada, São Bernardo do Campo, tamo junto! Ana Paula, Stephanie, salve, salve Mauá! Ronaldo Vieira do Agenda Cultural, salve maninho! Tina, Santo André, tamo junto Tina! Líria Antabosa do Rio de Janeiro, mandou um salve aqui pra gente, retribui esse salve aqui nos abraços. Maria do Socorro da Freguesia do Ó, salve, salve Maria! Clarice Maravilhosa do Jardim Guarani, tamo junto! Romeica Pereira e Itapevi, salve, salve Itapevi! E na sequência a gente já começa com as nossas dicas culturais, inclusive tem uma dica muito maneira pra hoje, Gilberto Cruz! Hoje, dia 11 de dezembro! Hoje vai rolar o Cultura na Vila! Começou esse evento desde as 10 da manhã, a galera lá do Mocó de Sucata tá num corre danado e vai até as 22 horas. Esse evento, Gilberto, é um evento de rua, já acontece em Osasco há mais de 20 anos, e é um evento que tem música, gastronomia, artesanato, teatro, dança, cultura popular, arte rua, é mal barato, eu já participei. E a galera que organiza lá é na raça mesmo, dificilmente tem algum tipo de patrocínio, os caras fazendo esse tipo de evento nessa magnitude, na raça, é de se tirar o chapéu, Gilberto Cruz. Então quem puder colar, tiver perto de Osasco, vai rolar no Jardim Bela Vista, no bairro Jardim Bela Vista, lá na Praça Jair Ongaro, Jair Ongaro, Jardim Bela Vista. Quem tiver, de repente, passando por lá, vai até as 10 da noite e dá tempo de chegar, beleza? Primeira dica do dia, a segunda dica, Gilberto, é pro dia 15, dia 15, quinta-feira, às 10 da manhã, no CCJ. Vai rolar o Sarau Airuman, Sarau Airuman, CCJ, que é pertinho do Terminal Cachoeirinha. Sarau a gente já sabe, né? Tem lançamento de livro, tem poesia, tem manifestação, tem muita coisa legal. Quem tiver colando aí pelo lado da norte, passa lá pra assistir esse Sarau também no CCJ, que vai ser a partir das 10 da manhã, vai ser cedinho. Então quem tiver passando por lá, cola e faz a sua poesia também. Outra dica bem maneira, que no dia 17, sabadão, dia 17, vai rolar o Sarau Urbanista Concreto. Sarau Urbanista Concreto, na rua. Esse sarau que organiza é o professor Germano Gonçalves. Ele vai fazer o Sarau Sabadão, na praça, com a galera da rua, com morador de rua também. Então quem tiver passando, de repente, ali pelo Parque Novo Mundo, cola, porque é pertinho da UBS Parque Novo Mundo, na rua Benedita Dornelis, número 49, Vila Maria. Quem tiver passando por lá, se quiser também fortalecer com esse sarau do professor Germano, só chega junto, beleza? Dicas culturais ok, abraços poéticos também, tudo certo. Agora bora seguir para aquela parte que a gente gosta muito, Gilberto Cruz, que é a parte da poesia. Poesia neles, poesia nelas. E a poesia de hoje vem da Tina. Ô Tina, tá nos ouvindo aí? Que prazer, viu? Falar um pouquinho aqui da sua história, ler um texto seu. A Tina Gilberto Cruz, ela é André Ace, fanzineira, mãe de cinco jedais, como ela intitulou aqui. Achei mó barato esses cinco jedais. Esposa, avorte, educadora, poeta, roteirista, produtora cultural. E a poesia de hoje vem da Tina. A Tina, ela é conhecida no meio dos fanzines e publicação como Dona Fanzine. Olha lá, Dona Fanzine, é a Tina. Ela é responsável pelo evento itinerante de fanzines e publicações independentes, fanzinada. Ela também organiza anualmente, no Dia Nacional do Quadrinho, o evento Café Ilustrado e Convidados na região do ABCD RRM. Premiada ao lado da ilustradora Fabi Menassi, na 33ª edição do Ângelo Agostini, na categoria Melhor Fanzine de Quadrinhos, com o fanzine Café Ilustrado. A Tina também foi indicada nos anos de 2013, 17, 18, 19 e 20, nas categorias Melhor Evento. E Jaime Cortez, nos troféus Ângelo Agostini e HQ Mix. Olha só, Gilberto, o currículo dessa moça, Gilberto Cruz. Também recebeu a Femenagem, a Femenagem, do Instituto Federal Fluminense Fanzioteca, Fanzinoteca. Olha que diferente essa palavra, Fanzinoteca. Macaé, batizado de Acervo Feminista Tina Kurtz. Membra de honra ao lado de Henrique Guimarães, na ANZINE, que é a Associação Nacional de Pesquisas em Fanzines. Membra da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Participou de várias coletâneas poéticas, de histórias em quadrinhos, exposições nos salões nacionais e internacionais de humor. Em 2021, a Tina foi jurada do Salão Internacional de Humor de Caratinga, em Minas Gerais. Curadora de várias exposições sobre fanzines, entre elas, Casa das Rosas, Casa da Palavra, de Santo André, Chipteca Max Zendron, exposição e mostra de história em quadrinhos, Pinacoteca de São Bernardo do Campo e em Portugal. A Tina faz parte do coletivo feminino de poesia visual Colcha de Retalhos, ABCD. É, Gilberto Cruz, é com essa potência que eu chego aqui no boletim poesia da hora. Inclusive, eu tô com um livrinho aqui que eu ganhei na Felino, ganhei da Tina, recebi em mãos aqui, ó. Tô com um livrinho mal bonitinho, chama-se Traçados Poéticos de Santo André. E eu tava lendo assim, folheando aqui esse livrinho da Tina e eu vi uma poesia na página 8 que chama Comunicação Social. Eu achei tão bonitinhas e eu falei, ah, mano, é essa mesmo que eu vou compartilhar aqui com a galera do Poesia É Da Hora, com a galera do Boletim, com os ouvintes da Cantareira. E eu peço licença, Tina, pra ler seu texto, mais uma vez agradecendo aí por estar aqui conosco também, com o seu texto poético. E é mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Trago boas lembranças e recordações da banca de jornal do meu pai, ali na Avenida Oratório. Eu não sabia, mas a banca era um ambiente curte e influencer. Todos os dias, notícias fresquinhas nas páginas e boca a boca. Informações do bairro, ruas, pessoas e lugares. Comprava-se fichas telefônicas, selos postais, envelopes, filmes fotográficos, gibis. Ai, os gibis. A molecada vibrava de felicidade quando chegava a novidade. Ponto de encontro para troca de figurinhas e bolinha de gude, enquanto os pais e mães proseavam sobre a última do futebol ou novela. Rede social eficiente, um vai e vem frenético. Que saudades das manhãs e conversas de domingo, das balas e pirulitos, do bom dia e até mais. A banca até hoje permanece mesmo fechada. Seu José Antônio somente em saudades e lembranças. Informações mudaram, a tecnologia transformou o bairro, o progresso chegou na vila. Mas eu, menina traquina, da banca de jornal eu vi e li o mundo. Ah, Gilberto Cruz, eu achei tão da hora esse texto. Eu precisava partilhar aqui no boletim Poesia da Hora. Obrigada, Viltina, pelo seu livro, por permitir que a gente lê esse seu texto aqui na Cantareira FM. Gratidão. A gente volta, então, no próximo domingo. Vou estar com uma poeta do Rio de Janeiro, recitando a poesia dela também, falando um pouquinho da história dela. Beleza? Valeu, gratidão. Fui! Fui!